Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e hoje vamos continuar aprendendo a mexer no Audacity. Hoje vamos aprender a como salvar o projeto e a como exportar o áudio. Perceba que existe uma diferença tanto no falar como no fazer aqui no programa. Inclusive existe até uma mensagem no próprio Audacity que quando você salva a primeira vez, ele te fala que você não está exportando o arquivo de áudio, você está salvando um projeto. Vamos entender o conceito disso na prática. Então, nessa pasta eu separei alguns arquivos. Aqui temos esse arquivo no formato .aup. Esse formato é um formato do projeto do Audacity. Vamos ver na prática. Digamos que você abre o Audacity. Como em outras videoaulas, na videoaula anterior, vocês já aprenderam que se você tiver uma pasta que tem alguma música, você clica, arrasta e solta aqui dentro, vai adicionar esse arquivo de áudio, um novo arquivo de áudio. Ou você pode adicionar por aqui também, como foi mostrado, importar, tem várias opções aqui, áudio. Então, eu adicionei um novo arquivo. Então, o que eu faço de alteração? Digamos que você fique lá meia hora, uma hora, seja o tempo que for, dez minutos, editando o seu projeto do Audacity. Aí você adiciona aqui, aí você escuta, aí você seleciona uma pasta aqui e deleta, aí corta outra pasta aqui da outra faixa, adiciona várias faixas, várias músicas, várias coisas, e tudo isso que você faz, e todos os efeitos que você adiciona, tem como guardar isso. Indo aonde? Ficheiro. Guardar projeto, que é o Ctrl S. Esse é um atalho de salvar. Esse atalho é muito conhecido, para quem já utiliza o computador, serve também para salvar arquivos de texto, e vários programas utilizam esse atalho. Então, salvar o projeto, eu vou salvar agora, e vou fechar. Beleza. Ele gera esse arquivo, esse arquivo .AUP, que é esse A referente também ao da Siri, dá para associar A e AUP, ALP também podemos falar assim, esse arquivo vai abrir exatamente de onde eu parei, ou de onde você parou. Então, essa é a principal função de salvar o projeto, para você continuar de onde você parou. Aí, quando você salva esse arquivo dentro de uma pasta do seu computador, você clica nele, onde você salvou, ele vai carregar o Aldaciri, igual ele está fazendo agora, assim que ele carregar, ele continua aqui, de onde eu salvei da última vez. Então, isso que é salvar o projeto. Agora, vamos aprender como exportar, como pegar todo esse projeto que a gente fez, todos esses conjuntos de faixa, de músicas diferentes que a gente fez, e efeitos, e exportar isso como um arquivo de áudio, pode ser .mp3, pode ser .ogg, pode ser .waver, existe vários formatos. Você vem aqui, em ficheiro, observe que o Aldaciri é fácil de mexer, no mesmo lugar que você guarda, você exporta. Só que, em vez de você vir na opção de guardar projeto, você vem na opção exportar áudio. Lembrando que exportar áudio, existe duas opções principais, né? E também tem como exportar múltiplos, que essa é outra opção também específica. Caso você esteja utilizando rótulos ou mídia, você também pode utilizar. Essas duas principais opções que eu vou falar agora, que são as que são muito utilizadas, principalmente exportar áudio. O que é esse exportar áudio? Ele exporta o projeto que você tem de áudio. Exportar áudio selecionado, seria o que ele, o que o próprio, a própria descrição que fala, né? O nome diz, o próprio nome diz. Você vai exportar um áudio selecionado. Então, aquilo que tiver selecionado, marcado, eu posso selecionar três faixas, só isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, eu posso selecionar só aqui. Se eu passar pra cima, ele seleciona a de baixo e a de cima também. Então, quando você clica e arrasta o botão esquerdo do mouse, ele permite que você selecione várias faixas, ou somente uma faixa, ou um trecho de uma faixa. Então, seria exportar apenas essa área selecionada. Então, vamos ver aqui, exportar áudio. Exportar áudio selecionado é parecido com exportar áudio, só que ele tem essa especificação. Essa é a única diferença. Exportar áudio. Beleza. Existe um atalho pra exportar áudio? Shift, Ctrl, E. Ele já te mostra aqui. Ele vai perguntar o nome do arquivo, e depois desse pontinho, qual a extensão dele. Então, vamos colocar aqui .mp3, e aqui o nome do arquivo. Muito fácil. É, aqui ó. Música da vídeo aula, aula, comunidade, guarapa. Beleza. .mp3. Aí, esse, isso daqui, ele vai exportar nesse formato. Se você quiser outro formato, depois do ponto, você pode colocar wave, OGG. .mp3 é muito utilizado. Aqui do lado direito, ele te mostra várias opções de ficheiros que ele pode exportar. Pode ser MP2, MP3, OGG, como eu falei. É, AC3, WMA, custom aqui, FFmpeg. É, existe vários formatos aqui, várias opções. Normalmente, a maioria das vezes, você vai exportar a .mp3, ou OGG, se for de sua preferência. Então, você pode, é, alterar aqui, ó, tá vendo? Então, você selecionou. Aqui embaixo, temos opções. Essas opções, são opções avançadas. E pra falar sobre elas, é preciso somente uma vídeo aula abordando sobre esse tema. Mas, rapidamente falando, é, o áudio, ele tem uma qualidade. Então, ele tem essa taxa aqui, de qualidade, em valores, de 8 a 320. Normalmente, ele adiciona esse valor 128, como está aqui padrão. Mas, pode ter áudios que tenham 224, 256, existem variações da qualidade, é, do áudio. É, e, 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 pra ele, pra você exportar 320, não adianta você ter um áudio que não é, nesse, é, que tem esse padrão, e querer colocar algo acima do que, realmente, ele tem, né? Então, isso será abordado em outro vídeo. Inclusive, é possível, é, pegar um arquivo que você, tem no seu computador, que você baixou na internet, um arquivo de áudio. E, você verificar, num programa como o VLC, Reprodutor de Vídeo, ou no próprio Audacity, é, você verificar nele, a, essa taxa que ele tem, qual é o valor, se é 112, pra você saber certinho, se você quiser mais detalhes. É, a, o modo de taxa de bits, ele também tem variações, constante, média, variável, como eu disse, são opções avançadas, por isso que elas ficam aqui. Então, será abordado em outro vídeo. Inicialmente, a gente pode utilizar, aqui, o 128, que é o padrão, aqui. Salvar. As suas faixas serão misturadas e reduzidas a dois canais estéreo, é, no ficheiro exportado. Então, ele fala que essas faixas que eu tenho, ele acaba misturando elas. Então, isso aqui é um aviso que você pode marcar para não mostrar novamente. Clique em OK. É, essas opções são etiquetas. É, não são obrigatórias de você adicionar ou modificar, mas, se você, é, quer exportar, e quer aqui dentro das propriedades, é, do seu áudio, quando alguém for ver, ou clicar em propriedade, ele tem etiquetas. Que são nada mais, nada menos do que uma descrição, é, são palavras que a pessoa pode ver na descrição do seu, desse arquivo de áudio. Então, ou o programa reprodutor também, ele pode, ele mostra isso normalmente, as etiquetas. Então, ele vai saber que o nome do artista é tal, vai saber o nome da faixa, o nome do álbum, o número da faixa, o ano, o gênero. Aí, você pode vir aqui, ó, e alterar, escrever o que você quiser, clicando duas vezes, tá vendo? Você pode até, é, adicionar novas etiquetas, pode apagar e limpar. É muito fácil de mexer. Como eu disse, essas opções são opcionais. Então, se tudo tiver certo aqui, se você não quer mexer nessas etiquetas, nem adicionar nenhuma descrição específica do seu áudio, para que quando alguém for ver no reprodutor de áudio, com um VLC, entre outros, apareça, você não precisa preencher. É opcional. Clica OK. É, ele deu um erro aqui, tá, 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 tá. Continue. Está exportando. Ó, 128. Beleza. Às vezes pode dar um errozinho, é, normal. Opa, tá aqui, aberto. É, pode ser um bug, alguma coisa assim do programa. É, nos testes que eu fiz anteriormente, exportou. Beleza, vou até exportar aqui de novo, para mostrar. Então, ele exportou o arquivo aqui, ó. O tamanho dele. Você pode abrir, clica duas vezes nele, e ele abriu. Tá vendo? Ó. Então, ele abriu, exportou certinho. É, aí vocês pensarem, exportar é difícil, não é. Se eu fosse exportar sem explicar, normalmente, o que vocês vão fazer, é, sem ver esses detalhes, vocês, é, entre em ficheiro, exportar áudio. Já coloca aqui, ó, .mp3, coloca o nome, é, do arquivo, é, salvar, é, ok, e ok. Ó, lá, exportou direto, tá vendo? Aí, exportou, tem esse, esse tempo, dependendo, se for uma hora de áudio que você colocou aqui, que tá editando, claro que vai levar mais tempo. Aí, ó, nome do arquivo, tá aqui, ó. Tá vendo como é prático? Ó. Muito fácil, né? Agora, só para, para concluir a videoaula, vamos selecionar, deixa eu ver, essa parte aqui, ó, finalzinho, só isso aqui, ó. Aí, vem aqui, ó, ficheiro, exportar áudio selecionado, coloca aqui, ó, o formato dele, é, é, exportando áudio selecionado. Beleza. Salvar, as opções também são parecidas do que a outra, a única diferença que eu falei é essa questão de você exportar uma área selecionada, ok. Então, é para exportar somente alguns segundos, que eu selecionei. Observe que o tamanho do arquivo de um para o outro ficou diferente. Um tem mais de um mega, e o outro tem menos de um mega. Então, ó, ele só exportou aquele, só esse somzinho aqui do final. Esse aqui que faz, dan, então isso aqui, essa parte aqui, ó, ele só exportou isso. Não exportou o que estava acima, por quê? Porque eu não selecionei. Se eu quisesse selecionar o que está embaixo, o que está em cima, e o que está mais acima, ou quantas tiverem, quantas faixas tiverem, eu selecionaria as três. Como eu selecionei só isso daqui, ele exportou só isso. Então, o Audacity tem essas opções, né, de exportar tudo o que você tem no projeto, ou áreas específicas que você pode selecionar. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, ou não, deixe a sua dúvida, se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário aí.